Eu gostaria que vocês aplaudissem com muito carinho essa artista aqui da região. É aqui de Alta Floresta. Alta Floresta. A nossa querida e ameaça no ar de nós. A Manta da Láqua. Então, vamos lá, vamos lá. Mais uma paz, bebe, senhor menino. Vamos lá. Tudo bem, querido? Tudo bem? Boa noite, pessoal. É um prazer imenso, Tóquio. É um prazer imenso estar mais uma vez com vocês. Meus caras simpáticos que merecem todo o sucesso que vocês têm. Além de bonita, canta muito bem. Outros vão tentar cantar, Carlos? Não, vamos fazer o ensaio, senhor menino. Onde eu moro é uma linda passarela. O cara já canta cedo, bem pertinho, tá jantando. Eu me lembro quando bate o sininho da cavela. E lá com o meu postado, eu me lembro quando bate o sininho da cavela. E lá com o meu postado, eu me lembro quando bate o sininho da cavela. Eu tenho um burrinho preto, para me arar, me arra, me arra, me arra, me arra. E lá com o meu postado, eu me arra, me arra, me arra, me arra, me arra, me arra. Mas lá com o meu postado, eu me arra, me arra, me arra, me arra, me arra. Eu me arra, 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 me arra. Minha mulher é o doce, disse eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não deixo nos dormindo, não vou dar o que na panela É assim a nossa vida que levamos na caldela Se eu vou em Deus da jeito, pois a vida é muito perda Não vai faltar no escudo pra mulher e os brindos Vou prendendo na panela Obrigado Amanda Para Cláudia Amanda É aqui de Alta Floresta